Oi, 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 oi Voltando do litoral, me livrei de todo mal Mergulhei no mar, deixei pra trás Oi, 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 oi Todo esse tempo ruim, joga a responsa pra mim Que uma louca sabe como foi Oi, 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 oi Canentando mais um hit, os ganhos tá sem limite Muita grana nos pode foi Oi, 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 oi Foi black 2020, uma louca sobrevive 2021 tem mais Oi, 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 oi Vocês que sabem, pode escolher o método de sorteio A vontade Quattepar, WM pediu pra começar Tá entendendo o drama? Ele ganhou, hein Você tá entendendo o drama? E aí, DJ Adder? E aí, família, você é louco, o negócio vai ser como? Tem que ser beat de quem pediu pra começar Exato Ai Tá louco Só o DJ Adder, hein E se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIP 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 E se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Pra gritar RIP 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 Mais um momento Meu nome tá no currículo É o destaque Sempre peço pra começar Meu treinamento de ataque Pois MC não tem que só saber responder Tem que saber atacar Tem que pagar para ver E eu pago pra ver Se você tem uma visão para passar Se tem uma ideia Um argumento pra trocar Por isso mesmo que no seu peito eu miro A palavra é uma bala Minha rima vale um tiro De escopeta Não adianta fazer careta Eu sou o monstro debaixo da cama O boi da cara preta Por isso mesmo eu vou fazendo Aqui já foi Já viu o Instagram Esse é o ano do boi Tranquilidade Eu vou levando E aqui eu tô fazendo o que eu amo Vai E aí Não deixava não Satisfação tá de volta aqui Com todos os manos Chegando em cima da base E representando Só que pra esse cara agora Eu não vou passar pano É o ano do boi E esse é o boi do ano Meu mano Eu sou insano Em cima do beat Se eu sei que cê é bom Depois cê pede até um feat Pois tô no apetite O meu verso é peso Cê gosta de atacar Mas é um jovem indefeso Firmeza Eu te quebro agora Em cima da base Você morre sozinho É um jovem kamikaze Te quebro em cima da frase Isso cê não faz Tentou fazer a rima Mas mostrou que é ineficaz Não é capaz Então é melhor descer daqui Pois sei que cê nunca honrou A cultura de MC Cê é louco, gente Só atira o porra da bomba Nossa, bem O desempenho dos dois Tá maravilhoso Cê é louco Certo, mano Só deixando claro Que se preferir Pode ficar de máscara Mas Pode tirar Quando você estiver rimando Pode tirar, tá? Só pra não atrapalhar Aí a questão da situação E lembrando também Que a votação vai aparecer Aí na sua tela Não deixe de votar Compartilha com todo mundo Pelo amor de Deus Você que tá no YouTube aí, mano Vai no site roxo Que você sabe qual é Exato Você sabe qual é Que eu tô falando, certo, mano? Aquele site de live Você sabe qual que eu tô falando? Cola lá Porque é lá que tá rolando a votação Você pode estar assistindo aí Mas se você quiser Predestinar o destino dos MCs Vote também, certo? Vota aí, pessoal Manda um foguinho aí nos comentários Você que já votou Não, deixe de votar Vários foguinhos assim, ó Várias mãozinhas pro alto Gente É isso Votação rolando E eu improvisando Dando um salve Da anonimato Que deixou os moleques Fortes, de fato Sem maldade Vários equipamentos Vários espaços Fortalecendo o movimento Vários mano trampando com a gente Porque acredita Isso que é o mais rico Assim que a gente multiplica Satisfação total Poder estar aqui no espaço Demorou, ó Demorou, ó Preto 1 a 0 Certo, minha família Cê é louco Pai Nader tá perdido Pesado na resposta E tudo que vai Volta Cê é louco Solta o beat DJ Adler Ai mano, eu amo muito esse beat Eu sei maldade Então vai, véi A sua chance, vai Uou 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 Só tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E só tem duas opções Qual que cê vai optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Esse é o WM Que agora já treme Vou fazendo na minha rima Que isso tá no meu gene Pois quando eu rimo Eu sou um gênio E se faltar o ar Você sabe Rap virou aqui Esse gênio Que eu te quebro Aqui na base Em cima desse palco É dessa forma Que eu chego E já te ataco Melhor cê passar um talco Pois aqui cê é um bebê Mano, você tá ligado Rap cê não sabe fazer Enquanto o preto Vai fazendo acontecer É em cima desse palco Que hoje cê vai padecer Um ano eu não faço isso E faço com habilidade Olhando todas as suas fragilidades E atacando nela Pois isso não é um filme Cê mira no peito Eu não calcanhar Cê é Aquiles É isso, irmão Fazendo apenas improvisação Que quando eu tô com o Mike Eu honro é de coração Pô, pô, pô Sai louco, WM Cê vai deixar, velhinho Tudo no seu nome Suavidade, meu parceiro Tenta passar de fase Tenta encaixar no beat Tenta encaixar na base Você é kamikaze Cê não encaixa na base Eu te ensino Cê é Goku Já eu sou mestre Come crazy Tranquilão Desenvolvendo Brinco com as palavras E mano, eu se torno Sua sinopse macabra Então eu desenvolvo Revolvo Aqui desfile Lembro que você disse Que o tendão é de Aquiles Mas meu parceiro Não desmereça Enquanto cê mira No calcanhar Já tem uma na sua cabeça Suavidade Eu vou rimando Nessa hora extra Jogo iguaini esta E a mira é na sua testa Não tenta Não peita Aqui representa Fazendo hip hop brasileiro Que é penta Por isso mesmo Você é otário Encaixando no beat do Adler É que nem Bebeto Jogar com Romário Cê é doido, família Cê é louco Um round de alto nível Vocês viram aí E eu não preciso pedir muito Né, mano? Vai aí Aproveita que tá aparecendo Na sua tela Não deixe de votar Tô pedindo pra todos vocês Votarem, gente Vocês têm a possibilidade De tá dando a sua opinião Aí, velho De casa De casa E vocês não tão votando? Como assim? Vota aí Você no YouTube Corre lá Pra Twitch Vota também Você aí da live do Andrade Passa pro lado no status E vota também Gente, pelo amor de Deus Vamos votar E a votação está Na tela Cê é louco Eu vou comer chocolate Tô feliz Meu quadro Vou acertar Muito feliz, mano Toma Você tem que ter conto Que ganhei Como vocês são sérios Divulguem aí o Instagram de vocês Aproveita Aê, família Salve pra NASA, certo? Segue lá WMO Pelegrino WMO Pelegrino E aê, família Eu queria que você parasse aí DJ Ader Pra me dar a notícia E aê Terceiro round na casa Cê é louco E aê, família Terceiro round Vou pedir pra vocês interagirem mais Compartilha aí, mano Vou pedir de novo Compartilha aí Coloca lá Briga Da Carol com K Com todo mundo da casa Cê é louco E o mais importante Vota na Twitch aí Certo, minha família? Quem começa? Eu começo WMO na voz O terceiro é 4, 2 2, 2 4, 2, 2, 2 Demorou? Primeiro é 4 Depois 3 vezes de 2 Demorou? Ó Ó Ó O Ader tá como nos vídeos É louco É no grime É no trio Que o couro vai comer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer É no crime É no trio Que o bang vai focar Vai matar ou vai matar Vai morrer ou vai matar Sou de tiro Eu não sabe de onde veio Cê tá bem ligado Que eu vou rimando E acerto sua cabeça Por isso mesmo Que eu vou fazendo a caminhada Só que eu faço a minha Sua Nós nunca desmerece Sem estresse Então não desmereça Que eu vou rimando E eu faço uma prece Nesse beat eu me sinto No campo Com a bola no pé Que eu sou Lionel Messi Tranquilo Cê falou que eu sou bebê Cê falou que eu vou passar um talco Só que meu parceiro Eu vou te dizer Que eu tô de falco Fumando um calto Tranquilão nessa cena Cê tá bem ligado Que pra mim É só arrogância Porque eu prefiro Ser bebê experiente Do que ser um velho Com ignorância Você acha que você é o Messi A linha preto tece Pra você eu pouco me fodo Mano Você quer ser o Messi Sou o foot de Vars E hoje eu te subo no rodo Mano Você tá ligado Que é assim E na base Eu vou causando seu fim Vou te quebrando Meu mano Você sabe Cê é um MC bem ruim Olha só como que eu vou fazer Vou te dizer O papo é reto Cê tá mirando Na minha cabeça Só que o capacete É do Magneto Enquanto eu te quebro Mano Cê sabe Parça Que o papo é sempre certo Vou te quebrando Meu mano É pique e sintese Rimando Eu sou o Mago Neto Você é o Magneto Do Mago Neto Por isso que eu rimo Sua rima é fraca É porque eu vim da pobreza Os menor cresceu Nós virou magnata Ó Por isso mesmo Que eu chego fazendo Freestyle E sua rima Que aqui destrava Aqui na trava Cada rap que eu faço É um filho Mr. Catra Virou o magnata Eu te quebro aqui na pista Só mais um playboyzinho arrogante Tipo o filho do Ike Batista Enquanto mano Eu vou só te quebrando Meu mano Cê sabe que eu já faço hit Cê é o filho do Ike Batista E eu que te atropelo Em cima do beat Eu não sou filho do Ike Batista Por isso que eu te quebro nessa pista Eu não sou filho do Ike Batista É que eu tô de bike Essa é a revolta do suplista Ó Por isso mesmo Que eu chego fazendo O verso aqui nesse banque É a revolta do ciclista Pra quem nasceu Tem Nunca vai ser suco tang Só que é sem coronavírus Parça Rima que não causa asma Só que se esse é um ciclista E eu que sou motoqueiro fantasma Mano Que eu te quebro aqui no jogo Cê sabe que é zona leste no logo Enquanto agora eu já te quebro Parça E no beat eu já taco fogo No beat você taca fogo Por isso que eu vou improvisando Já entrei na sua mente Dei um pião louco Motoqueiro fantasma Seu cérebro tá queimando Tranquilidade na cena irmão Tá ligado o que eu faço? Que eu dou um salve pra NASA Pra mim cê é esboço Eu sou traço Só que cê acha que pilota Cê num pilota aliado Cê acha que toca o robô Foi dar um quebrão E saiu quebrado Tá vendo cê sai o legado Enquanto eu faço o meu legado Bagulho aqui tá muito louco Fazendo o verso apenas improvisado Cê tá doido Esse aqui é o terceiro round Certo mano Os moleque manda demais Isso é incontestável Certo? Oh, oh, oh Aproveita que está aparecendo Na sua tela a votação Exatamente Certo Na Twitch Vota Vota você que tá na Twitch Não deixa de votar É só clicar Certo mano Não custa nada Você gostou mais de WM Ou gostou mais de preto Deixa a sua opinião Oi Gente, pessoal do Instagram Você que tá no Instagram aí ó Cola nos stories mano E arrasta pra cima Que cê vai ter direito a votar Cê vai ver em melhor qualidade Temos quatro câmeras aqui Certo mano Pra você acessar na melhor qualidade A parada mano Então cola no story Arrasta pra cima aí Certo? Mano do céu É a coisa mais simples Tá equilibrado Tá equilibrado Tá equilibrado E aí gente Vocês beberam água hoje É mano Tem que se hidratar Isso é fácil Ó a caixinha do WM Que chave É o que eu falei Na hora que eu vi É a Zupi Dog É a Zupi Dog É a Zupi Dog Ó a Zupi Dog Ó a Zupi Dog E aí família Temos a encerração Da votação E preta MC Foi o campeão da fase É a minha esquerda Preto Manda palminhas aí Para a WM MC Monstro É a Zupi word